Bom, salve galera aí, o Dair do canal da Nunes Kung Fu, então pra vocês o Cédum cobre, tá? Cédum cobre, quanto mais, né, umas suculentas, tá? Mas primeiramente, se inscrevam no canal, dê um joinha, tá? Eu vou ensinar pra vocês como se poda, tá? Vamos fazer a poda bem aqui, ó, entre as gemas, tá? Pra fazer mais mudas, tá? A intenção, já plantei algumas folhas e vamos plantar essa parte de cima aqui também, tirar folhas. Primeiro eu vou cortar aqui, ó, eles vão fazer a poda, vou fazer um corte meio diagonal, tá? Não reto, mas sempre meio diagonal pra água escorrer melhor. O mesmo processo que faz feito bonsai, tá? Aqui, ó, a distância que eu vou utilizar pra bota canela aqui, né, depois eu vou colocar, tá? Agora não tenho canela no momento, tá lá dentro, tá? Depois eu te tiro e coloco, mas quero mostrar pra você rapidinho, tá? Não posso perder muito tempo, porque tem outras coisas pra ser feito. Vamos retirar uma camada de folhas, tá? Cédron, cobre, qualquer suculento, você pode fazer esse mesmo processo aqui, desde que tenha a geminha embaixo, pra facilitar, né? Se não tiver, ela brota também, mas se ela tá brotando, melhor ainda pra se recuperar. Aí tirou aqui, ó, as folhas, certo? Tira mais folhas aqui, ó, deixa só uma camadinha, tá? E ó, agora vamos plantar nesse mini vasinho de preferência. Por que mini vasinho? Seca mais rápido e enraiza mais rápido. E depois eu passo pro vaso de violeta ou vaso maior, ou eu faço, tá? Vocês vão plantar assim, tá? E pressiona com os dedos em volta, tá? Então vou plantar já, que eu tenho que passar canela primeiro, tá?